Me rendo a Ti, meu bom Senhor Eu nasci pra Te adorar, me entregar ao Teu amor Me rendo a Ti, porque sou Teu Tua presença é suave, com aroma agradável Me rendo a Ti, Senhor 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 Pai, me rendo a Ti Me rendo a Ti, Senhor Me rendo a Ti, Senhor